Olá, profissional empreendedor, aqui é o Rogério Belmiro. Eu queria conversar com vocês hoje sobre um assunto legal. Ontem eu estava numa palestra sobre gerenciamento financeiro e o palestrante estava passando algumas informações que eu achei interessante e a gente acaba nem percebendo que faz as coisas no nosso dia a dia. Então ele estava comentando que normalmente a gente começa a reagir a uma crise na hora que o nosso gráfico está muito lá embaixo. Então o que ele quis mostrar? Você tem um nível de serviços ali grande, você está ganhando dinheiro, você tem aquele pico e normalmente a partir de um pico, você naturalmente tem uma queda. Isso é natural para qualquer produto, para qualquer serviço que você venda. Então ele é cheio de altos e baixos. Então o que acontece? Pode ser que você tenha um pico muito alto, você tenha ele constante por muito tempo e a hora que ele começa a cair, ao invés de você reagir, não, você aguarda. Você continua fazendo as mesmas coisas, os mesmos procedimentos, os mesmos processos e aquilo continua em queda, até chegar num ponto onde realmente você se vê numa crise, você se vê numa situação financeira que às vezes é muito difícil de contornar. E eu me lembrei de duas coisas. Primeiro, para quem está acostumado a aplicações em bolsa ou para quem conhece um pouco, já fez alguma aplicação, sabe que dentro do mercado financeiro você pode ganhar a hora que está subindo aquela ação e a hora que está descendo. E normalmente você faz o que é chamado de stop. Então você determina qual que é o ponto onde você se sente seguro, que você comprou uma ação e aquela ação pode estar em queda e a partir do momento que ela começar a cair, você vai lá e coloca um posicionamento. Então se passar por aquele valor, você já vende. Então você acaba garantindo dessa forma o seu patrimônio. Claro que tem outras coisas que estão envolvidas ali, você tem que ficar observando toda hora. Às vezes, para quem conhece, como eu falei, esse mercado financeiro, esse stop pode pular aquele valor, porque ele não é de um a um, então ele pode pular aquele valor que você especificou, mas você consegue ter uma ação rápida em cima daquele padrão que você colocou ali de conforto. E uma outra coisa que eu lembrei, que isso vem das histórias em padrinhos, até outro dia vendo um vídeo do Murilo Gunn, que é uma pessoa que eu sigo aí, que é um comediante, e ele estava comentando sobre o personagem Hulk, da história em quadrinhos, dos filmes, que, se não me engano, ele é o único personagem onde ele reage sozinho a uma ameaça. Ele não tem controle dessa ameaça. É como ali no mercado financeiro, você coloca um stop ali, passou por aquele stop, ele vai vender ou vai comprar aquela determinada ação que você colocou. Então eu acho que no nosso dia a dia, é uma dica, né, a gente pensar que a gente pode agir aí como esse personagem, que é o incrível Hulk, a gente começar a colocar o nosso parâmetro de segurança um pouco mais elevado, porque, como eu falei, nesse gráfico que você tem, todos os seus produtos, os seus serviços lá, está todos em dia, está todo mundo procurando, você está oferecendo excelente serviço, está sendo reconhecido pelo mercado, mas uma hora ou outra, como essa ameaça que a gente está tendo, não vou nem falar em crise, mas dentro dessa ameaça, a gente pode ter algumas oportunidades, de você crescer novamente. Mas, desde que essas oportunidades, elas possam vir num período, onde você ainda tem um fôlego, né. Então, a minha dica, é uma coisa que a gente já vem fazendo há um bom tempo, é essa, né, não esperar as coisas ficarem no pior momento, naquele momento onde você já pediu vários empréstimos, você está se afundando cada vez mais, e acha que a solução é manter o seu serviço. E a própria história já mostra, né, que quem manteve os seus serviços, quem não fez nenhuma mudança, acabou tendo um problema mais sério e acabou fechando suas portas, né. Como um exemplo que a gente teve recente, né, que a própria Kodak, né, uma referência no mercado de fotografia, ela não fez as suas mudanças, e, de repente, de um dia para o outro, ela se viu numa situação financeira bem complicada. Então, é essa dica que eu queria dar para vocês hoje, a gente pensar nesse momento onde nosso gráfico começa a cair, e a gente colocar um posicionamento ali para ter uma reação como o Hulk, né, que a cada ameaça que ele tinha, ele não tinha mais controle, ele se transformava, resolvia aquele problema e depois ele voltava ao momento natural dele, né, vamos dizer assim. Então, se você gostou dessa dica, né, se você gostou dessa historinha, compartilha com seus amigos, seus familiares, se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, clica aqui no curtir, que o YouTube é uma ferramenta onde ele analisa as curtidas, os comentários também. Então, comente aqui para a gente ir conversando, eu ir respondendo na medida do possível, na medida do conhecimento que eu tenho, que eu quero compartilhar com vocês. Se estiver no Face, também coloque a sua curtida aqui, o comentário, se você não puder estar assistindo isso, precisar só ouvir, então pode procurar lá no podcast também, que esse mesmo episódio aqui vai estar lá no formato somente de áudio, ok? Então, um bom resto de dia para vocês e a gente se encontra no próximo episódio. Um abraço.